Salve galera, seja muito bem-vindo a esse vídeo, eu me chamo Rodrigo e eu e uma combinha que não está aqui nesse momento a gente vai dar um rolê no Brasil, na América do Sul, na América Central e por aí a gente vai Galera, eu sei que você veio aqui para esse vídeo porque você ficou curioso querendo saber o que aconteceu com as cinzas de Churastei Pois é, essa é uma pergunta que todo mundo se faz Hoje, dia 30 de junho, esse vídeo está sendo gravado dia 30 de junho, exatamente 30 dias após o acidente que ceifou a vida tanto do Jesse quanto do Churastei e que comoviu toda essa galera que está na estrada, toda essa galera que está viajando Exatamente 30 dias nós perdemos um dos maiores ícones da vida outdoor, de viajante, de aventureiro que nós tínhamos E principalmente não foi só uma vida, foi uma dupla, como se fosse pai e filho, uma dupla de amigos, uma dupla de irmãos que eles se identificavam, engraçado que você via nos vídeos que o Jesse falava e o Churastei parecia que entendia tudo aquilo que ele falava Como a gente sabe, por causa de uma fatalidade nós perdemos o nosso ícone, posso dizer assim E no dia 6 desse mês, no dia 6 de junho, houve a cerimônia de despedida do corpo do Jesse Eu não vou mostrar foto, eu não vou mostrar vídeo para vocês Tem um monte circulando na internet, tem um monte de material aí circulando de foto do acidente Vídeos que a galera gravou no dia do velório, eu acho isso um absurdo, eu achei isso um abuso com a família do cara Porque você fotografar e filmar o velório de uma pessoa já é um abuso e uma intromissão Uma falta de respeito com a família tão grande Bom, e está circulando por aí, as fotos do acidente também estão circulando por aí E o Jesse, no dia 6, que foi feita a cerimônia de cremação, de despedida do corpo dele Porque só o corpo dele pôde vir para o Brasil Hoje, 30 dias após o acidente, as cinzas do Churastei permanecem nos Estados Unidos Pelo menos assim, não há nenhuma informação na internet Busquei hoje, por muito tempo, eu estou aqui em Búzios, galera Estou aqui gravando, aqui é um telão que vai ter um evento aqui hoje Estou aqui com o meu computador ligado, estava editando vídeo E toda hora eu dava uma pesquisada para saber o que aconteceu E eu sei que a minha dúvida, muito provável também é a sua dúvida O que aconteceu com as cinzas do Churastei? A gente, como fã, como seguidor dos dois Como inscritos, como pessoas que se inspiraram tanto que hoje eu moro no Macomb Hoje eu vivo no Macomb, já estou rodando o Brasil no Macomb Ainda estou no Rio de Janeiro, próximo de onde eu morava Mas já saí de casa porque eles foram inspiração Eles nos inspiraram a fazer isso E o nosso desejo como fã, o nosso desejo como seguidor O nosso desejo como pessoas que curtiam o trabalho dos dois É que os dois permaneçam juntos O Churastei entrou na vida do Jesse O Jesse teve um companheiro que até Até no último momento estava ali com ele Foi-se com ele Os dois se foram nesse dia E como fã, como seguidor, o desejo do meu coração e o desejo de muita gente É que eles podem só permanecer juntos E quando a gente tiver a informação de que os dois estarão juntos A gente volta aqui Existem algumas barreiras sanitárias para o traslado de corpo Por isso ele foi cremado Mas eu não entendi ainda o motivo das cinzas ainda não terem sido liberadas Se você chegou até aqui E sabe o porquê as cinzas do corpo do Churastei ainda não foram liberadas Deixa aqui no comentário Tá? E deixa alguma matéria se você tiver esse conhecimento Beleza? É uma dúvida que eu tenho E de muitos e muitos seguidores E muitos e muitos Espírito dos dois Temos Beleza, galera? Esse vídeo fica por aqui Um abraço